Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora para mais um dia? Pois é, né, galera? Vou falar uma coisa para vocês. O mundo das criptomoedas é algo imprevisível, isso mesmo. CoinMarketPrime, gente, vem fazendo uma trajetória de sucesso que pode levar a uma grande explosão de valores no ano de 2024, porque ela já vem ali, gente, trabalhando forte sobre o seu projeto, atualizações de sites, diversas criptomoedas aí já listadas dentro da sua rede aqui, da nossa querida CoinMarketPrime. Você vê ali que a CoinMarketPrime chegou como um projeto para bater de frente com projetos grandes, como a própria CoinMarketCap, CoinMarketCap, CoinGecko, né? Essas realmente casas de criptomoedas famosas no mercado que agora temos ali a nossa querida CMP, né? A nossa querida CoinMarketPrime. E olha só, gente, os caras realmente estão a todo momento vindo aqui, né? Clicando no botãozinho ali de preencher formulário e trazendo ali, né? A solicitação de projetos para serem listados ali dentro da nossa querida CoinMarketPrime. Isso mesmo, né? Você vê que a atualização do site já traz ali, né? O seu formulário, né? Para facilitar a vida daquelas pessoas, né? Que desejam listar projetos sérios, né? Projetos seguros dentro ali da CoinMarketPrime. E olha só, gente, não para por aí não, porque você vê ali diversos projetos já listados, os caras estão crescendo. O ano de 2024 ali promete, os caras estão ali realmente com um marketing muito forte dentro do mercado de criptomoedas. Você vê que ela já foi listada, conforme trouxe para vocês, dentro ali da CoinMarketCap. Só nas últimas 24 horas ela já bate aí 12,38% de valorização, né? Você vê ela aí sendo cotada 0,00556. Isso realmente é algo inacreditável dentro do mercado de criptomoedas, porque, olha só, gente, não para por aí. Ela já vem com liquidez de, olha só, 136.740 dólares. E todo esse potencial que você tem aí da nossa querida CoinMarketPrime está ainda na casa, gente. Olha só, de 133.490 dólares de capitalização de mercado. MarketCap muito baixo aí da nossa querida CoinMarketPrime. E isso pode, sim, significar uma grande oportunidade. Porque, olha só, dá uma olhadinha no gráfico da nossa querida CoinMarketPrime. Olha só, gente, os disparos que ela vem dando ali, né? E as pessoas aproveitam ali nessas oportunidades, quando ela faz ali a sua correção para entrar, esperando ali uma grande alta. Então, com tudo isso ali, ela chega a bater hoje, né? A casa de 1.360 holders de criptomoedas. Nas últimas 24 horas bateu 8.940 dólares de capitalização de mercado. E isso ali vem trazendo, de fato, a força que a nossa querida CoinMarketPrime traz. E olha só, não para aí não, igual eu falei para vocês. Listada lá na CoinMarketCap, listada dentro da nossa querida CoinApp, né? Você vê que a sua comunidade só aumenta, batendo 14.700 seguidores dentro do Twitter, né? Vocês observam aí, né? O aplicativo Equinix, antigo Twitter ali, trazendo atualizações a todo momento. E isso ali, sim, gente, pode ser traduzido, né? Em uma possível alta. Isso mesmo, né? Vocês observam aqui. Olha só, gente. Já pensou em convidar mais um amigo e apresentar um dos maiores projetos do mundo? E com esse convite, você poderá estar tomando ali, né? Digamos ali, tornando, na verdade, você e seu amigo milionários em 2024. Redes sociais, projetos. Aí você vê aqui, né? CoinMarketPrime investindo ali, né, gente? Dentro do mercado de criptomoedas com força. Trazendo grandes listagens de projetos dentro da CMP. Estagens rápidas ali, 24 horas. Os caras trazem ali os melhores projetos do mundo das criptomoedas. Para serem estados ali dentro da CoinMarketPrime. E isso ali, né? Vai se transmitindo na força que nós estamos observando. Você vê que ela alcança ali, gente? 21.706 membros nessa hora ali. Dentro do nosso querido Telegram. Você observa ali ela batendo market cap de 137.825 dólares. Já, realmente, é uma criptomoeda que pode ir muito longe, né? De 136 já bate aí 137 mil, né? Do momento que nós estamos ali fazendo esse vídeo. E isso aqui mostra, de fato, a força que essa grande comunidade ali da CoinMarketPrime traz para vocês. Atualizações importantíssimas. Atualizações de sites. Formulários agora bem mais fáceis ali. Intuitivos, né? Trazendo uma grande filtragem simplesmente para poder trazer ali os melhores projetos para dentro da CoinMarketPrime. Meus amigos, o mercado de criptomoedas é assim. Eu não posso te garantir nada. E lembrando, né? Isso aqui não é indicação de compra, venda ou manutenção de criptomoedas. Eu trago para vocês as oportunidades. Vocês observam ali esses projetos. E definem aí, né? Se vale a pena ou não comprar criptomoedas como a CoinMarketPrime, a nossa querida CMP. Mas, olha só. Temos que, de fato, ficar de olho e observar tudo que está acontecendo, gente. Porque o início de 2024, no mundo das criptomoedas, promete muito. Isso mesmo, promete muito. E podemos ver, de fato, esse gráfico aqui, essa capitalização de mercado da nossa querida CoinMarketPrime disparar. Então, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O mercado criptomoedas não costuma te avisar com hora certa e hora marcada quando vai acontecer uma grande valorização. O mercado criptomoedas simplesmente vai ali dando alguns indícios de que pode. E quando realmente chega o momento, a cripto vai lá e faz a sua grande e hiper-mega valorização. E assim já aconteceu com diversas criptomoedas. Sejam criptomoedas ali bem fundamentadas. Sejam criptomoedas memes. Mas, realmente, os caras conseguem fazer acontecer. E é isso que, de fato, pode acontecer com a nossa querida CoinMarketPrime. Que vai mostrando ali o seu mega potencial de trazer ali uma grande valorização já nesse primeiro trimestre de 2024. E aí, o que você acha? Pois é, né, gente? Aquele negócio. Estou de olho todos os dias. Vocês sabem que estou aqui acompanhando. Vocês observam ali que eu vou acompanhando ali o crescimento da CoinMarketPrime. Olha só. Aquele momento que nós estávamos fazendo aqui, né? Estava mais ou menos ali 8 mil dólares em volume de negociações. Nesse momento aí já passamos para 10 mil dólares, né? 10.190 dólares de volume de negociações. E isso mostra o quê? Que a galera está negociando, né? De fato, está negociando. As pessoas já observaram ali o padrão de valorização da nossa CoinMarketPrime. E agora estão ali fazendo as suas estratégias, suas entradas estratégicas. Afim de encontrar o melhor ponto, né? E juntos ali, né? Encontrarmos ali a grande valorização que pode chegar em 2024. E aí, o que você acha? Pois é, né, gente? A nossa querida CoinMarketPrime está realmente ali mostrando que, de fato, pode ser sim uma das grandes gemas do mercado ali. Pode sim trazer uma grande valorização em 2024. E agora, né? Nós vamos depender ali da comunidade e do desenvolvimento contínuo ali do projeto da CMP. Os caras começam novamente ali com o marketing agressivo ali. O marketing de criptomoedas gigantesco dentro do Brasil e exterior. Afim de levar ali, né, ao conhecimento do público tudo aquilo que está acontecendo com a criptomoeda CoinMarketPrime. Bora pra cima. Bora ver o que vai acontecer. Porque, olha só. Já tinha uma música que falava o quê? Que o tempo não para. Escorre pelas mãos. Exatamente. Então, não perca tempo. Faça os seus estudos. Tire as suas próprias conclusões. E invista com responsabilidade. Pois o mercado de criptomoedas é um mercado de extrema evolutividade, alto risco. E assim como você ganha, você também pode perder todo o seu dinheiro. Então, faça os seus estudos. Entre no momento certo e busque os melhores projetos de criptomoedas. CoinMarketPrime. A criptomoeda que vem aí, né, com uma grande possibilidade. Se continuar assim, pode realmente, de fato, ir para um dos maiores e mais altos lugares do mercado de criptomoedas. O que você acha aí? Coloca nos comentários. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Ainda não se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Um forte abraço pra você. Até o próximo vídeo. E aí